Se algum de vocês quiser comprar coins eu vou deixar o site de fifacoinsbay aí na descrição Usem o código 465Ultimate para um bónus de 8% em qualquer compra E ora boas pessoal aqui em volta de mim estamos com mais um videozinho Pois é pessoal estamos aqui um videozinho de FIFA FIFA World Cup 2014 Pois é pessoal eu pus um videozinho hoje Não sei que horas foi tipo as 12 horas Pessoal já sabem isto agora sai 2 videos por dia Portanto quero ver mesmo Eu ia fazer quase um motorista que ia fazer assim mas não fiz assim 2 videos por dia Portanto não se esqueçam de deixar aí mesmo o vosso apoio pessoal Hoje foi dia de FIFA já sabem tivemos um pack opening Um pack opening de condições um pack opening de 20 minutos Ao meio dia e agora aqui não sei que horas estão por isto Provavelmente tipo as 17 Já às 17 Provavelmente estão por isto às 17 Portanto também não se esqueçam de esmagarem os likes Porque eu quero mesmo aí os likes a serem destruídos Porque já pessoal vamos ter aqui 2 videozinhos por dia Vai ser épico pessoal eu vou ver se consigo meter durante as férias todas Achavam que é boa e arde E eu não sei que dia isto está a sair ao certo Porque eu não sei se as férias começavam dia 13 Começavam dia 14 Mas até lá eu vou saber como é Mas agora o que importa aqui temos uma vitória E o gajo tem equipamento da Argentina e de Portugal Fico tipo um bocado WTF Será que o gajo tem tipo a melhor equipa do mundo? É possível Não queria que tivesse Deus queira que não Vamos lá ver Aí tem o João Moutinho Ganda Player Mantém mais ninguém de jeito João Moutinho é ao Piro Eu penso que nós o tivéssemos na nossa equipa Mas isto parece-me que está parado Mas já temos aqui alguns bons jogadores Por exemplo o Willem Carvalho para mim é dos melhores jogadores da seleção Isso Calma Quase que dá Mas caralho Foda-se Estão a brincar comigo Só pode Aí Ganda Pass que fez ali E Aquele gajo é um bocadito brigadizo Achas que vão conseguir marcar To Estou a ler este Beto Transmite segurança Não transmite Não transmite Não me abaste o Beto Não Beto se estivés a ver isto Joga Stottle Defende Stottle penaltis E Cenas de género Não pessoal O Beto A meu ver é um bocadito fraquito O Patricio ainda é bastante melhor Apesar de eu também não gostar pessoalmente do Patricio Nelson Oliveira Aqui lança-se para o ataque Meio campo quase Prepara o remate Com a maior avalagem de sempre Mas não conseguiu meter a bola lá dentro Como é óbvio Não é? Mas mandou um bom chute E ultimamente estava ali a chute Não é nada especial Mas eu acho que sim Agora vamos meter a bola para trás Pai não és português Nota-se logo Estava assim Espai não Espai não E eles Não 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 senhor Era tipo assim que estava ali Já não sei o nome dele Que se foda É o único espanhol que temos na nossa equipa Porque não temos Ninguém LB Ya LB LB acho que eu Pronto defesa esquerda Vamos ser mais simples Mas eu acho que é LB Left Ya é isso mesmo LB Por isso é que temos ali um espanhol Porque eu quero removê-lo dali Como é óbvio Removê-lo Coitado do moço É o Jordi Alba Deixa eu ver Hummm Agora o Jordi Alba não era E eu estava a fazer a maior confusão do mundo Mas eu acho que é Foda-se pessoal Eu tenho mesmo de ganhar Porque eu quero ser apurado Quero ganhar os 30 mil 30 mil não são boas coins Já tive uma vez na fase final Tipo na fase final Como quem diz É fase final Quando se passa tipo para os oitavos Final é fase final Ou quartos Não sei se passa para os oitavos Ou se é quartos logo Isso isso Bora ela Tu corres bem Corres bem Não desiste caralho Não desiste Isso Willem Carvalho Foda-se Willem Carvalho Pressiona Eu acho que era o Willem Carvalho Devia de ser Ei está ali alguém lesionado Não pode ser Não pode ser Está ali alguém lesionado Não se liga Ai até me doou a mim Caralho Quem é que estou? Não reparei Mas foi ganho de arremate Seu um bocadinho ao lado Pronto já sabem Também não se pode marcar sempre No mais caseados Continuar motivados Eu vejo que estamos a A ganhar o jogo Estamos a jogar De maneira positiva E pronto Pronto E fala-se Pumba Já está a gola a pôr Filha da puta Por que é que eu falei Caralho Isto mete-me nojo Pessoal Mete-me nojo A merda deste jogo Eu zi Eu zi Eu zi Eu zi No ultimo time não acontece tantas vezes esta merda Isto aqui parece simples mano Parece simples fazer esta merda Mas eu não consigo Mas parece simples Ele é E Anda lá Isto Isto Nao Nada disso Caralho Então ultimente não está a fazer isto e agora nada disso Pô Porque ele fez um motoriste ali a meio Calma, calma Não, 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 não Tolo Não vou dizer nada, pessoal Está tudo bem Está tudo na boa Dois rematos, dois golos É o normal, pá, na vida real acontece isto Sempre, todos os dias Só que não Foda-se, a sério Não, 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 não Mete a bola por cima, exato O bom passo Não está fora de jogo Filha da puta Árbitro da merda Não está fora de jogo, caralho Oh É, está bem Está bem Foda-se Há de ser muitos amigos Assim Isto é o ultimente Em azia mod, pessoal Já sabem Foda-se Fico o meu medo Por causa desta altaria Só tenho certeza Que tenho quase os mesmos Dos rematos que ele Se ele tiver tem mais um que eu Mas já está a 2-0 Está a 2-0, pá É assim Assim que funciona Aqui This is all FIFA Roll Barella Barella saiu na desmarcação Não consegue sair, pá Não consegue sair Podia ter saído na desmarcação Mas não consegue A sério A sério, caralho Não Não pode ser, pá Não pode ser isto Não pode estar a acontecer esta merda 3-0 Neste espaço de tempo Demasiado mal Demasiado mal Para ser possível Mas espera Outro atacante Também já não tenho nada a perder Como eu costumo dizer Perdido por 100 Perdido por 1000 Acho que não sou só o que eu costumo dizer isso Mas eu pelo menos tenho essa maneira de pensar Pelo menos aqui No FIFA No FIFA e nos jogos que Tipo LOL Também estou a perder 10-0 Se for perder De qualquer maneira 10-0 20-0 É uma merda Para mim Pronto Temos agora aqui um canto Será que vamos conseguir aproveitar o canto Eu ainda não desisti do jogo, pessoal Não acho que é possível Porque acho que nós no início estávamos a jogar melhor O gajo teve ali um momento Tipo que nos fez boa pressão Mas pronto Vamos manter a calma Nós calhar ainda vamos conseguir dar a volta Miguel Veloso Cruzamento Não aparece lá ninguém Pá, não aparece ninguém Dez gays na puta da área Não aparece Não aparece Aí está Um bom passo Acho eu Ei, o que? Não E não é falta Não é falta Normal, normal Está perfeito Está perfeito, pessoal Levantou-se Meia perna Perfeitíssimo Para andar Nunca teve tão perfeito Na sua vida Beto 6 agora Vou agora tentar passar a bola Para a frente Consegue-se Miguel Veloso Miguel Veloso Tenta-se passar por cima Não vai a puta da bola Isso Não era bem isso Não era nada isso Afinal Não era bem Mas a EFA Vamos ver Vamos ver Jordi Al Pá, fizeste muita merda Pá, nitidamente Há bocado Ele só tirou Não sei se foi a ti Mas só tirou Só tirou uma perna fora Aquele pessoal da equipa Não se passou nada Exato Vamos agora para aqui Defendemos Chupamos mesmo Desmigalhamos É isso que eu te digo Percebeste A filha da puta Exato Agora troca a bola Lá para cima Varela Corre na aula Nunca mais Consegue passar a varela Cruza 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 Mal como O caralho Era isso que eu queria dizer E está ali a aparecer Ali a dizer Que a Espanha está a ganhar E vamos ser eliminados Pá, é assim É assim que sucede Esta altarice Porquê Porquê que tem sempre um azar Do caralho Não entendo E não me dizer que isto não é azar É azar Sim senhor Oh enfim caralho Enfim Oh já está Sempre sorte Uma sorte de vergalhé Só Era e já ia golo Já ia golo Se não estivesse fora do jogo Já estava golo E não estava fora do jogo Exato Não estava Mas o gajo marcou Ainda bem Agora o hábito Foi o que eu disse Deves ter muitos amigos E ele agora lembrou-se Ah é melhor É melhor Se não Mesmo sem amigos Está aí o Beto Fazer uma boa intervenção Aqui no jogo Não dá Já está a guarda-rasil Está com a bola já Foda-se a sério Não é justo Esta merda Não é justo Não é Anda lá Anda lá Deixa-te botar isso Anda lá Anda lá Isso Bom corte Bom passo Também A sério Não é possível Não é possível A ver alguém com tanta sorte Não é possível Caralho Foda-se E vai estar golo Está golo Não está nada Foda-se Para cima É que ia estar golo Outra vez Pronto E agora o que é que se passou Ah acabou 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 a primeira parte 3-0 para eles Não merecidos Fala puta que pariu Não são merecidos Ah só tens o remato Ultimamente Não Os migalhos Foda-se Só tenho o remato No início Estava a pressionar mais E depois o gajo Não entendo Não entendo Eu toco nos filhas da puta Dos jogadores Cáem ao chão Sempre Arranjam sempre maneiras Rebolam-se Rebolam-se Sempre para o chão Quando eles partem As pernas aos meus Não há problema Está tudo bem Pode seguir o jogo Vamos lá Vamos ver Foda-se Nós vamos conseguir pessoal Não digo dar a volta Eu queria Mas empatar ao menos É possível ainda Um passo um bocadinho de bosta Um passo totalmente de bosta Não Não foi totalmente de bosta nada O Willem Carvalho não desiste É por isso que se curte O Willem Carvalho Vieirinho apanha a bola Vieirinho puxa a bola para dentro Tenta tirar o cruzamento Não consegue ganhar canto Bem bom Agora Miguel Beloso Faz o canto Canto feito de maneira Mais altarista que eu já vi Nunca vi ninguém Bater um canto assim André Martins Pato Estudas com o efeito E ele manda-me esta merda de efeito Não entendo Isto não é efeito Isto é Pior que o chute normal O efeito disto É pior que o chute normal Aí está Fosse o que é que foste fazer De tua vida Não Não pode Não pode ser possível Não pode ser possível Caralho Não pode Foda-se Miguel Beloso Olha lá Remato de pisa Miguel Beloso Remato de um defesa Ela é mais defensiva Não Mas não pode ter remato de um defesa Por favor Ou se não tem Fez um remato de um defesa Não 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 Por favor Caralho Parem com esta merda Deixa a puta da bola Para quem sabe Ultimate subs Mas estás a perder Não Por favor Pessoal Por favor Poupem Poupem Título deste vídeo Vida com mais rendes Do canal Tipo Ai anda lá William Carvalho Eu acredito em ti Isso Em ti já não acredito Muito Pois é por isso Que eu não acredito Pois percebo Não Olha se pronto Ah Miguel Beloso Por que é que não acredito No Miguel Beloso Qual de esta merda Mas eu também não tenho A time como quero E este gajo Não sei porquê Como é que estás a conseguir Safar tão bem Não faço ideia Ah sempre a tentar fazer Gol lá Abadei louco Sempre Não sei qual é o gosto Que lhe dá a marcar gols assim Caralho Não 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 tem lógica Esta merda Está-se bem Mete a puta da bola Na frente Na frente Na frente não é aí Caralho Na frente não é aí Vou dizer onde é que é a frente A frente é tipo ali Exatamente É mais ou menos isso Não é Não era bem isso Pois Mas era mais ou menos Hum Olha lá Faz pressão Caralho Bruno Alves Tira logo uma puta De uma perna fora Esse gajo Está-se a esticar a tot Jorge Alva Pois eu logo vi Tu a tentar falar Para o gajo Estava à frente Não conseguiste muito bem Foda Sanda lá Caralho 3-0 Não pessoal 3-0 é muito pesado Foda Isso foi uma derrota Ai Não é bocado Seste que é igual É verdade Mas é muito pesado Não é mesmo Ultimate Fizeste um remato no jogo Não importa Não se pode perder 3-0 Pois Quase que era 4 3 Se calhar Não vais perder Ultimate Se calhar 3 Não vais ser O resultado final Porque ainda há muito tempo De jogo E ainda tens tempo Para levar mais um ou dois E ainda lá Foda-se Porquê Caralho Não Não me acredito nesta merda Não me acredito Desiste nesta merda Dá com a minha puta De que manda para o chão Sério Estão a brincar comigo Só podem Só podem mesmo Olhem para esta merda Pum Puta da bola na trave E agora deles Ah não É minha Miguel Beloso Está lá dentro agora Rolando Não está Não está lá dentro Não está Caralho Não está Não está Bruno Alves Aqui Minha maior ponta De lança de sempre Está mesmo A Bruno Alves Isso Calma Mantenha calma Rapaz Não mantém Não mantém Está ali Não entendo esta merda Está ali um gajo Mesmo perto Não vai passar Para o gajo Está mais longe Está impossível Quando está ali Um gajo Mesmo perto E eu aponto Para o gajo Estar mesmo perto Mas aquilo não Decide Aquele gajo ali Está muito melhor Decide por ti Não 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 Queres que eu passe Para este aqui Tu estás tolo Estás tolo Vai passar Mas é para o outro Está muito melhor Posicionado Ah afinal não estava Peço desculpa Nem conseguiu receber a bola Anda lá Foda-se Lá dentro Caralho Lá dentro Nelson Oliveira E aqui até se faz A estilo de todo Nem vale a pena Porque estás a perder Já sabem que eu não sei Como é que faço Estas celebrações Portanto não me perguntem Pessoal Não me perguntem Porque eu carrego Simplesmente no L2 E que não se chama L2 na Xbox Mas não sei É tipo L2 Da Playstation E no analógico Do lado direito Completamente ok Foda-se a série Quase parecia que já Se ia ter uma chance De marcar outro Acreditem Até o último segundo Não está O que é que foi agora Está fora do jogo Está fora do jogo Pode ser Se bem que não era preciso Porque já estava eu com a bola Isso Isso Não Não é bem Não é nada isso Afinal Esse corte é assim Que se deve fazer Exato 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 Caralho Exato 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 Não me consegui acreditar Estamos a perder Não merecemos Não merecemos Estamos a ir lá O gajo fica sufocado Por nós Sufocado Para a nossa equipa Não consegue Não consegue E agora não vai pegar Aqui um remato E tem um golo Exato Não era de faltar Não era de faltar Normal 3-1 Era pouco Era pouco 4-1 Muito bem Muito bem Continua Putece-me sair de jogo A meio Putece Mas não vou sair Estou a gravar Não se vai dar LTF4 Não se vai Está-se tranquilo Se não estivesse a gravar Já tinha dado LTF4 Grande posição Se eu li Ultimamente Puta-daseado Não Não é Puta-daseado Não se curte Injustiças Ah mas o gajo tem 100 rematos E achas que devia estar a ganhar Não Não Acho que devia estar a ganhar Mas Acho que está a ser muito simples Para o gajo Exato Olha Tão simples quanto isto Olha Ah Estava aqui nessa penalti Que assim Podia mesmo Exemplificar a simplicidade disso Exato André Martins André Martins Está lá dentro Está lá dentro André Martins És uma merda Desiste Reforma-te Reforma-te Caralho E tubarela Preto da pisa Não sei como é que és Tuga Preto da merda Não Estou a brincar Isto aí Eu não sou racista Foda-se Caralho Não dá Não dá Só queria marcar mais um Só mesmo para diminuir Ali aquele estruno É para não ser Quadro Quadro É tipo É Quatro já não consegues alterar Ultimente Foi muito boa Essa tentativa Pá Mas não deu Pessoal Já sabem Estou mad Portanto Eu vou até de me acalmar E tal Mas não vale Buenas Não se esqueço De trabalhar o like Que vosso like Favoritar Passarem nos links Estão aí na descrição Já sabem Se quiserem comprar Coins FIFA Coins Vai Eu vou abrir também o pack Como é óbvio o pack Ainda 400 coins Se foda FIFA Coins Vai Se quiserem comprar skins Para o LOL Skins for LOL Skins raros Para o LOL Skins for LOL Código Ultimate FIFA Coins Vai Código 466 Ultimate Não se esqueçam Ajudam o canal Sigam-me nas redes sociais Facebook e Twitter Twitter principalmente agora Tenho mesmo poucos seguidores no Twitter Eu sei Que vocês utilizam o Twitter Eu sei Portanto sigo Não custa nada E sei lá Se quiserem instalar a minha aplicação Podem instalar Também está aí na descrição Passem no canal dos meus parceiros Acessem nas tuas Vocês já sabem Normal Vamos aqui abrir este pack Para ser só um jogador E sem chinas do caralho Que até é duplicado Tanto bem que o Excel E é isso pessoal Daqui de ultimamente Até um próximo vídeo Já sabem se gostaram Não se esqueçam de mesmo De deixar o vosso like Que tem de ser E fui E aí